Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Jornada. Queridos, nesta aula eu quero apresentar para vocês uma oportunidade, a oportunidade de você começar no digital, independente que você já tenha iniciado no digital ou está querendo começar no digital, começar com o pé direito. Isso é, tendo o seu próprio negócio na internet. Vamos lá, vou usar o exemplo aqui de algumas figuras conhecidas. O que você conhece, uma pessoa chamada Flávio Augusto, Whindersson Nunes, Ricardo do Ricardo Eletro e até mesmo uma cantora chamada Anitta, sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Além do sucesso como empresários e artistas, cantores, todos eles têm curso na internet, todos eles vendem cursos na internet, literalmente isso. Agora você se pergunta, bilionários como Flávio Augusto, Ricardo do Eletro, todas essas pessoas já pode-se dizer que são pessoas que alcançaram níveis muito altos, por que que eles estariam no mercado, no mercado de cursos online? Assim, o Flávio Augusto até mesmo tem justificativa pelo fato dos cursos de inglês, etc. Mas ele mesmo vende cursos de empreendedorismo, também o Ricardo Eletro e assim outros. Vou mostrar aqui a minha tela para vocês o motivo. Esse pessoal, eles não entram no jogo para fazer dinheiro. Eles entram para fazer muito dinheiro. Olha só essa pesquisa aqui, divulgada pela Ariston Adversary. O tamanho do mercado dos cursos online chega a 200 bilhões de dólares em 2022, em 2020. Nós estamos em 2022. Esse mercado já cresceu mais de 10%. Assim, é uma cifra impressionante. Principalmente nós que passamos por um momento de pandemia, as pessoas se conscientizaram mais ainda de estudar pela internet a importância de você fazer um treinamento na internet. Então, isso já era um mercado bilionário, acabou se tornando mais ainda, principalmente para quem tem negócios na internet. Esse é um mercado gigantesco, um mercado enorme. Agora é o seguinte, meus queridos, deixa eu abrir aqui a apresentação para vocês. O Empreendedor 10K é a oportunidade de você também entrar nesse mercado, nesse mercado de cursos. Você ter os seus próprios cursos, mas calma, você não precisa gravar curso, você não precisa fazer apresentações, você não precisa gravar nada, porque já está tudo pronto. E eu vou explicar. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Augusto Grisbosk. Esse nome mesmo aí, pequenininho. Depois eu falo o significado para vocês em outro momento. Olha, eu posso dizer que, através desse mercado, eu conquistei coisas que eram o meu sonho. Eu gosto muito de moto. Então, eu tenho a moto que eu sempre sonhei. Eu faço viagens, já fiz viagens maravilhosas ao redor do mundo, juntamente com a minha família, minha esposa. E tudo isso, eu posso dizer para vocês, categoricamente, que foi através de cursos. De empreender na internet com cursos. E não existe nada de errado em vender cursos na internet. Não tem nada de errado em vender cursos e fazer dinheiro. Você ensinar outras pessoas a se posicionarem, resolver problemas das pessoas, através de dar a elas o conhecimento e a oportunidade para elas se desenvolverem. Só para vocês terem uma ideia, essa moto aqui, que sempre foi o meu sonho, eu paguei à vista com os meus negócios na internet de cursos. Só essa moto aqui, sem contar as customizações dela, foi um investimento de mais de 90 mil reais. Fora a oportunidade que eu tive já de visitar Nova York, estar na Times Square, e fazer uma viagem com a minha esposa a Paris, a Espanha, Portugal, múltiplas viagens ao redor do mundo. Tudo isso, com a oportunidade que empreender na internet gerou. A oportunidade de estar no mundo digital, e também ter a liberdade geográfica de tempo, etc. Bom, mas vamos lá. O que é o projeto Empreendedor 10K? Como eu disse para vocês, ele é uma oportunidade. O projeto, ele é uma franquia de cursos. Inclusive, eu vou abrir aqui para vocês, para vocês darem uma olhada por dentro do Empreendedor 10K. Assim, vocês vão conseguir ver o projeto por dentro. Que é uma escola online para preparar pessoas ao mercado de trabalho. E essa preparação envolve formações do tipo formações de arquitetura, criação de jogos, edição de vídeo, fotografia, marketing, modelagem em 3D, pintura e desenho, web design e muito mais. Todos esses são cursos online que são fornecidos através da internet, através de um EAD e-learning. E como que as pessoas têm acesso a esses tipos de cursos aqui? Elas pagam uma mensalidade. Deixa eu ver aqui embaixo. A pessoa paga apenas R$ 39,90 por mês, por exemplo, para ter acesso a mais de 100 treinamentos nestas áreas aqui de cursos profissionalizantes. Vou abrir aqui, por exemplo, a formação Design Gráfico. Porque não é só o curso, não é a formação Design Gráfico, mas sim todos os cursos que tem dentro desta formação, como Design Thinking, Photoshop CC, InDesign, Illustrator, os programas atuais da Adobe, para quem quer trabalhar com design precisa ter conhecimento nessas ferramentas, criação de logo, branding, Corel Draw, Photoshop e etc. Eu não vou abrir todas as formações aqui, mas nós também temos fotografia, marketing, vendas, administração, idiomas, curso de inglês, modelagem em 3D, pintura e desenho e etc. Então, a pessoa, ela pode optar em assinar e ter acesso a todas essas Netflix de cursos ou ela pode, você, eu posso vender esses cursos individualmente, somente o curso de Photoshop, somente o curso de Illustrator, curso de desenho, de arquitetura, de administração, somente o curso de idiomas, de inglês. Eu posso vender separadamente, ou posso fazer um pacote de mensalidade. Hoje, esse plano aqui, por exemplo, o plano mensal que dá acesso a mais de 100 treinamentos, ele é inspirado na própria Netflix, pois, uma plataforma de streaming, que te dá um valor acessível para você ter toda uma biblioteca densa de categorias de filmes que você pode acessar. Então, aqui nós podemos dar às pessoas a oportunidade de elas também terem certificado, reconhecido pelo Mac, certificado gerado pela internet e através de cursos de alta qualidade que elas podem assistir. abri aqui o EAD para vocês verem por dentro. Esse aqui é o acesso, por exemplo, do aluno. Dá uma olhada, só vou passar aqui rapidinho na quantidade de treinamentos que existe dentro desse EAD. Como eu disse para vocês, a pessoa opta por acessar esses cursos individualmente ou assina, faz uma assinatura recorrente para acessar tudo de uma vez só. Nós temos cursos de todo tipo de categoria aqui. Abri aqui, por exemplo, o curso de inglês para vocês verem. Tem todo o cronograma que a pessoa pode acessar imediatamente todas as aulas, como também os materiais de acompanhamento, que são PDFs, exercícios, etc., para a pessoa assistir e ao mesmo tempo acompanhar. Então, o curso, só esse curso de inglês aqui, você já deve imaginar o valor. Sem contar os outros cursos que nós temos aqui no nosso hall de cursos, cursos de administração, de auxiliar administrativo, curso de arquitetura para fazer maquete eletrônica, você já deve ter uma noção do valor desses treinamentos e acessibilidade que eles têm quando nós falamos de R$39,90 ou R$389,00 por ano. Você sabe que uma escola física presencial é muito mais cara para alguém ter uma oportunidade dessa fazer cursos que vão dar a ela também certificados com reconhecimento do MEC para cargo horário de horas extras para utilizar até mesmo na faculdade. Eu queria dar também outro exemplo do curso auxiliar administrativo. Vou abrir aqui alguns números para vocês. Eu estou aqui em uma das plataformas de venda que é a da Hotmart. Um dos cursos que nós mais temos saída aqui na Hotmart é o curso de auxiliar administrativo. Só para vocês terem uma ideia, do dia 17 de 5 de 2022 a 1 de 7 de 2022 de maio a dia 7 foram algumas milhares de vendas. Deixa eu somente deixa eu filtrar aqui para vocês o curso de auxiliar administrativo e vou clicar em aplicar apenas para você ver a quantidade de vendas. Nesse período do dia 17 de 5 ao mês de julho que nós estamos hoje de a 1 foram 827 vendas. Fui eu que fiz essa venda? Não fui eu. Foi justamente um franqueado. Isso aqui somente um único curso de um único franqueado. 827 vendas. Sabe por quanto ele vende esse curso? Por 149. Então, 827 vezes 149. nós estamos falando de apenas dois meses porque nós estamos no dia 1 de julho num faturamento bruto de 123 mil reais. Isso somente um curso. Nós temos mais de 100 cursos nesse projeto e é realmente para quem agarra oportunidade vai para cima consegue esse tipo de resultado. É claro que existem muitos outros fatores e esses fatores eu vou explicar para vocês. Para ficar claro para vocês são mais de 100 treinamentos. Esse é o empreendedor da SCA que envolve todos esses cursos dessas categorias aqui. São as principais categorias de treinamentos que nós temos. E a nossa visão, nossa missão é fazer pessoas viverem de recorrência. Talvez você não esteja familiarizado com a palavra recorrência mas é a assinatura. você ter pessoas assinando o teu projeto de cursos online você ganhar comissões recorrentes de todos os alunos que assinam a sua plataforma de cursos seja você libera todos os 100 treinamentos categorias específicas etc. Para tudo isso existe esta dinâmica. Eu não vou conseguir explicar tudo com riqueza de detalhes para a aula também não ficar muito longa mas esse é o o core do negócio você ter a possibilidade de iniciar no digital e viver de recorrência. O que mais você vai ter dentro do empreendedor da SCA? Você vai ter duas aulas por semana porque não adianta nós darmos para você todas essas ferramentas que são incríveis para você trabalhar e você não saber vender na internet você não saber se comunicar você não saber responder pessoas no whatsapp para fazer vendas etc. Então por isso nós vamos separar duas aulas por semana no empreendedor da SCA para você ter aulas de vendas aulas de marketing aulas de estratégia aulas de criação do produto propriamente pois você vai precisar criar o produto dentro de um getway de pagamentos onde você vai poder também ter os seus afiliados. Então existe essa curva de aprendizado inicial você precisa aprender essas coisas você precisa saber o que é um co-produtor o que é comissão de venda habilitar vendas por cartão boleto pix fazer a criação de um produto recorrente na internet você vai ter essa experiência de criar essas coisas para você e não só você vai ter aulas semanais como também os seus alunos quem entrar no seu portal de cursos na sua franquia de cursos vai também ter aulas por exemplo nós já temos um professor contratado de inglês para dar aulas semanais para as pessoas imagine só a pessoa tem cursos profissionalizantes de tecnologia e também aulas de inglês todas as semanas se ela quiser assistir liberado para ela é ou não é um excelente argumento de venda e também nós vamos escolher mais temas isso aí são professores que nós contratamos para dar essas aulas bem como a gente nós compramos todos esses treinamentos são mais de quase 10 anos acumulando a experiência desse mercado de ter treinamentos contratos parcerias e esse desenvolvimento de acumular mais de 100 treinamentos mantê-los atualizados mantê-los com suporte adequado pois as pessoas também tem suporte nas aulas podem perguntar as coisas é um trabalho realmente de um time que precisa estar ali o tempo todo tanto antenado no mercado como também atualizando tudo que precisa ser feito vamos lá você vai ter a oportunidade de ter os seus afiliados no empreendedor de SK você pode definir uma comissão de até 40% para os seus afiliados só para você ter uma ideia dentro do projeto você vai ganhar 70% de comissão que inclusive é o próximo slide aqui você vai ganhar 70% de todas as vendas que você fizer e sobre essa comissão você também pode incluir afiliados e esses afiliados fazerem vendas para você com a estratégia que nós ensinamos nós vamos ensinar você a captar afiliados ter o seu grupo de afiliados treinar esses afiliados nós todos vamos nós vamos estar juntos como parceiros e sócios dentro desse projeto para fazer você também ter uma saída de vendas grande pois para você escalar isso e crescer você precisa de afiliados isso aqui é uma 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 palavra-chave aqui no nosso no que nós estamos fazendo na internet você precisa ter afiliados porque são pessoas que também querem ganhar dinheiro na internet que elas estão dispostas a fazerem a venda do produto para você então você ganha você vai ganhar de vendas direto 70% em comissão e a tua comissão ela diminui um pouco mais quando existe o afiliado e você também não deixa de ganhar pela venda dos afiliados o afiliado ele faz um esforço que não é exatamente você você não está lá você não está fazendo esse esforço o afiliado ele pode investir em tráfego pago ele vai estar em contato com grupos de vendas ele vai estar prospectando o trabalho que você está fazendo você está multiplicando por outras pessoas que são esses afiliados certo? por isso você ser produtor e ter os seus próprios afiliados é o diferencial hoje o que você encontra na internet é você se tornar afiliado de outros grandes produtores outros grandes portais de cursos e você não não é o produtor o produtor tem mil afiliados e você é um desses afiliados mas se coloca na posição de um produtor um produtor que tem mil afiliados por exemplo é aí que você começa a entender o jogo de como você pode escalar esse negócio sobre a comissão de 100% nossa equipe incluindo professores e todos os outros parceiros do projeto ficam com 30% que é basicamente um hot que você paga para a franquia para você ter essa franquia e também esse valor a gente utiliza para pagar professores equipe de suporte e atualização dos treinamentos 70% de comissão fica para você como produtor lembre-se sempre disso você vai ser produtor não vai ser afiliado você literalmente vai entrar no gueto de pagamento vai colocar os seus dados e você vai criar o produto com o nome da sua empresa o nome que você quer colocar para esse projeto você vai ter o teu próprio EAD a tua própria página de cursos você vai ter tudo isso que eu estou apresentando como teu fazendo parte do empreendedor 10k vamos seguir aqui o que mais que o empreendedor 10k pode possibilitar de oportunidade você pode por exemplo fechar parcerias em escolas e prefeituras pois vamos colocar aqui em perspectiva você tem um arsenal de mais de 100 treinamentos nós já fechamos inclusive algumas prefeituras e algumas escolas para terem esses treinamentos e o valor foi fechado por aluno isso é uma coisa muito dinâmica que nós podemos estar junto com vocês orientando principalmente na parte de jurídica de contrato como também no fechamento pois existem prefeituras e escolas que podem querer um valor por aluno que vão entrar no teu EAD ou um valor fixo mensal ou um pagamento de uma contratação de um ano com um número limitado de alunos enfim tudo isso é dinâmico e tudo isso você pode fazer nós como parceiros apoiamos e incentivamos que você faça esse tipo de parceria você pode ir para cima se você tem essa abertura conseguir fazer parcerias com grandes instituições como prefeituras e escolas bom aqui repetiu mas finalizando aqui agora você deve estar imaginando o valor que isso tudo deve custar vou dizer para vocês que para construir um projeto desse para ter mais de 100 treinamentos profissionalizantes nós levamos alguns anos para coletar tudo isso para montar esse modelo para você ter a sua própria escola o valor para você estar nesse projeto é literalmente 100 reais por ano para você ter tudo isso que eu estou explicando para você aqui nesse vídeo 100 reais por ano inclusive você pode parcelar o mesmo você pode parcelar isso em 10 vezes vai ficar 10 reais por mês para você ter isso aqui que está aqui do lado deixa eu jogar essa bolinha para cá acessa todos os mais de 100 treinamentos do projeto imediatamente você vai acessar todos os nossos treinamentos profissionalizantes para você usar inclusive você pode liberar para quem você quiser gratuitamente ok você vai ser produtor podendo ter os seus afiliados como eu expliquei vai ganhar a recorrência das vendas alguns projetos que você pode vender individualmente você pode fazer planos anuais e também vai fazer os planos recorrentes você vai ter as duas aulas ao vivo semanais sobre vendas e estratégias que é uma parte fundamental que eu imagino que talvez grande parte das pessoas que estão me ouvindo aí não tem um conhecimento de fazer tráfego pago fazer a gestão de grupos no whatsapp para vendas como se comunicar como fazer essas estratégias como desenrolar isso para você encher grupos para você falar com essas pessoas para você ter argumentos de vendas e fechar esse negócio então isso aqui é fundamental você sempre vai ter essas aulas que tem uma duração de uma hora cada aula por semana duas horas aí você vai ter por semana de treinamentos para vendas e marketing digital você vai ter o acesso ao EAD do franqueado onde eu vou ser o professor dentro desse EAD ensinando você como criar o produto como criar a recorrência como definir comissões como conectar e integrar o EAD para quando o aluno comprar esse EAD liberar automaticamente para que você não tenha que fazer isso manualmente tudo isso já foi esquematizado e programado para as pessoas para isso ser escalável para você ter uma entrega de um produto rápido para as pessoas terem acesso rápido ao que você está entregando e acesso ao grupo de franqueados você também vai ter acesso a outras pessoas que estão no projeto e dentro desse grupo nós vamos estar ali também para tirar dúvidas conversar com vocês você vai poder fazer network agora eu digo para vocês galera tudo isso que eu apresentei para vocês vale 100 reais fora a minha experiência a experiência de outros parceiros dentro do projeto que são os mentores que estão nesse mercado de vendas de cursos só na Hotmart eu já conquistei Black na Hotmart duas vezes na Eduz eu tenho um acúmulo de 800 mil reais em vendas em apenas três anos e na nossa plataforma chamada BravaPay mais de 500 mil reais em vendas e cursos online gente eu vou dizer para vocês que isso é o que eu faço e o que também me possibilita estar na internet como um influenciador onde que eu faço parte eu faço conteúdo ensinando as pessoas eu realmente vivo desse mercado tanto para ensinar como também fazer disso a minha renda agora o que eu tenho eu estou empacotando e dando a oportunidade para você ter também por final só tenho a agradecer a participação de vocês para mim é gratificante estar falando com você independente de qualquer coisa fico muito feliz e agradeço como que você entra no projeto você tem interesse deixamos os links aqui na descrição dois links importantes primeiro o link do projeto para você entrar nós temos vagas limitadas a esse projeto pois vamos precisar subir o teu EAD prestar suporte colocar você no grupo de aluno e estar a todo momento conversando tirando suas dúvidas então esse valor 100 reais por ano para você ter participar do empreendedor 10k ele é limitado e eu não consigo nem passar prazo para você pois eu faço vídeos na internet as pessoas entram em contato comigo tem interesse assistem esse vídeo e é dinâmico esse negócio né então vai ficar esse link para você entrar primeiro para você entrar no projeto literalmente entrar e fazer parte e já acessar o EAD entender você já vai entrar imediatamente para o EAD acesso é automático para você inclusive você vai ter o meu número de whatsapp pessoal para você me chamar direto já para você tirar dúvidas comigo tá bom no whatsapp liberação como é que funciona para você entrar e quais os grupos você precisa entrar tudo isso é automático mas se você tiver alguma dificuldade você vai ter o contato meu e da nossa equipe tá bom também aqui embaixo tem o link do grupo para você tirar dúvidas não quer entrar agora mas precisa tirar dúvidas então fique à vontade entre nesse grupo que nós vamos estar lá para tirar a sua dúvida para você então fazer parte do empreendedor 10k queridos empreender na internet é uma coisa maravilhosa talvez você não vire a chave do dia para a noite normalmente as coisas não são assim quem faz quem ensina dessa forma não está sendo realista com você tudo na vida você precisa ter resiliência foco e você precisa de tempo para amadurecer e construir você precisa construir mas quando você constrói principalmente um projeto onde te possibilita ter ganhos recorrentes você tem fôlego pois depender por exemplo de um produto que não é recorrente é uma venda única você faz a venda você não pode contar com o que ela vai acontecer novamente a recorrência e a assinatura é isso você vende hoje um projeto o mesmo dia do mês de um outro mês um mês passado você vai ganhar o valor daquela recorrência o mesmo valor e o turnover que é o termo que a gente usa para tempo que as pessoas ficam assinando um produto desse de cursos profissionalizantes no hall de tantos treinamentos assim é de seis meses a quase um ano então imagine só você tem uma pessoa que entra pagando um valor para você que é acessível para ela não vai doer no bolso dela vai ter um conteúdo de alto valor assinando por uma média de seis meses a um ano o teu produto sendo teu cliente numa assinatura recorrente é isso meus queridos esse é o projeto empreendedor da SK fico disponível para vocês para tirar dúvidas links aqui na descrição tanto para entrar no projeto como para você também tirar dúvidas espero que esse vídeo tenha sido bastante esclarecedor para você é isso aí queridos vejo vocês na próxima